Alô você de Votorantim, alô Sorocaba, nós estamos em Votorantim, Avenida São João, aqui do meu lado, Timóteo, pra você comprar com estilo, mais uma semana de grandes ofertas, não é Timóteo? É isso mesmo, comprar com estilo aqui, hein? Tô esperando, você não veio ainda. Vamos lá, telefone no rodapé do seu vídeo e o endereço aqui é Avenida São João. Avenida São João 162. 162, tem coisa boa demais hoje, hein Timóteo? Nossa, ouça suas ofertas, hein? Vamos lá, vamos aproveitar. Timóteo, pra começar, já nas imagens aí na tela do programa CompreAuto, o .HLX, um super carro. É isso mesmo, é um .HLX Flex 1.8, 2008 completo, por apenas R$ 25.500. Ah, e todos os detalhes na tela do CompreAuto, o .HLX tá demais, só R$ 25,5. Montana Export 1.8 para o dia a dia, pra fazer aquela viagem, tem também um estilo diferente aqui, combina com o nome aqui da loja. É isso mesmo, é uma Montana, é um carro utilitário, pra você no seu dia a dia, fazer seus carretinhos lá, um carro utilitário também. Mas é uma Montana Sport 1.8, preta 2007, completinha, por apenas R$ 24.500. Só R$ 24.500. Ah, tem um carro diferente hoje aqui, na estilo, é a Kombi Furgão, super utilitário, pra quem tá procurando, já achou, né Timóteo? É isso mesmo, é um carro excelente, é uma Kombi Furgão 1.4, motorzinho do Fox, já mais econômica. Ela é uma Kombi branca, 2011, tem trava elétrica, alarme, e tem todo o revestimento interno de proteção. É um carro pra ver e levar, por R$ 26.500. E esse Siena? Esse Siena, vamos falar de um carro mais econômico, um Siena Fireflex 1.0, preto 2007, trava, mas vidro elétrico, por R$ 17.900. Um Siena, por R$ 17.900, e pra fechar, Jetta 2.5, além de ter um submotor, é um super carro. É, um carro sem comentário, um carro maravilhoso, um carro completíssimo, motorização 2.5, prata 2008, completo mais banco de couro, por R$ 39.500. Tá aí, cinco super ofertas dessa semana aqui da Estilo Automóveis, Avenida São João, cidade de Botoratim. Timóteo, telefone e endereço pro nosso espectador. Presta atenção, Avenida São João, 162, telefone 3023 0300. Tô te esperando aqui, vem comprar com estilo. Venha comprar com estilo, Timóteo já deu a dica aqui, a Loja 2, vem pra cá.